A minha primeira vez, eu tive muita sorte na vida, eu acho, em diversas coisas, uma delas foi nisso, no alto de uma montanha, dentro de um carro, um Galaxy, aquele modelo enorme, portanto você já vê que isso foi uma sorte, ser um carro enorme, foi lindo na verdade, foi tudo muito bonito, muito bacana, com uma pessoa incrível, tudo muito atrapalhado, atabalhoado, meio sem querer querendo, meio afoito e nervoso, era muito romântico, foi relativamente mais tarde com os amigos, porque eu era romântico e queria muito, e não queria perder a virgindade com a prostituta, alguma coisa assim, que de alguma maneira era uma coisa comum na minha geração. Então eu esperei o momento em que tudo acontecesse de um jeito encantado, não foi encantado, nem foi planejado, mas foi suficientemente belo para mim, e eu lembro bem de tudo, e foi bom, porque começar a vida sexual daquela maneira, porque eu não quis parar nunca mais. Música 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 Tchau, tchau.